E aqui na Rússia a corrida está prestes a começar. Estamos no Autódromo de Sochi, os pilotos estão prontos no grid. Vamos acompanhar a Fórmula 2 hoje. Vamos examinar o Autódromo de Sochi. São duas zonas de redução de arrasto ao longo desse circuito de 5,8 km. Uma na reta em direção à curva 2 e outra levando à curva 13. 18 curvas no total e muitas oportunidades para os pilotos levarem seus carros ao limite. Com tanto tempo gasto em aceleração máxima, há o risco de falha no motor e as equipes devem estar preparadas. Comigo na corrida de hoje tenho o prazer de receber novamente como comentarista o campeão da GP2 de 2012. David Valseck. David, é muito bom ter você conosco para a prova de hoje. Alguma dica para os pilotos que estão na pista? É um enorme prazer estar aqui, Alex. Vamos ter um dia espetacular para a Fórmula 2. Eu acredito que a prova de hoje dependerá de como os pilotos vão encarar as curvas mais técnicas e para aqueles com dificuldades de ultrapassar, aproveitar o DRS nas retas longas vai ser crucial para ajudar a executar as manobras. Enquanto os engenheiros fazem as últimas inspeções dos carros, vamos dar uma olhada no grid de largar. O Nick DeVrais larga na primeira posição e Sérgio Sete Câmara está na segunda posição. Analisando o resto do grid nós temos E agora é hora de seguir para a pista Fique de olhos abertos até a curva 1. Fique de boa. Queremos sair inteiros dela. Boa sorte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Vamos lá. 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 Vamos lá.